Música Fala galera, beleza? Sou o Dio e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Arrumas Cidão TV Seguindo aí na maratona diária de vídeos com reviews da série live action de One Piece na Netflix Estou no sétimo dia, sétimo episódio Então vamos lá, vamos logo comentar, não tenho tempo para perder não, senão os vídeos ficam muito longos Então, foi só eu falar no review passado que no capítulo passado não estava aguentando mais o Garp e o Kobe Aí chega nesse episódio e eu achei que as inserções do Garp, no caso a conversa do Garp com o Zef foi ó Maneiraça, eles falando lá do passado, o Zef tentando disfarçar ali, não deixar o Garp saber de nada Aí no fim eles abrem o jogo, tipo ó, pô, né? Parada do teu neto, ele lembra o Roger Contando história de Jaya, isso tudo foi muito legal, foi bem legal É chato, meio chato o Kobe e o Heru Maple no bar ali e tal, e descobre o negócio Mas a interação ali do Garp e do Zef, de velhos épicos, falando do passado, foi bem legal, né? Um pincel nessa parada dos velhos épicos, então nisso a série acertou bastante nessa inserção aí do Garp e do Zef Eu admito que eu gostei bastante, né? Vocês sabem que aqui eu falo a verdade, eu gostei, eu gostei, eu odiei, eu odiei E é isso mesmo, e dito isso, eu só não achei esse o pior episódio da série porque tem o quarto episódio lá do Ataque do Curo e tal Que é chato pra cacete Mas esse aí, cara, a minha maior questão com a série é Quando ela acerta, cara, ela acerta muito Só que quando ela erra, velho, ela erra demais, assim E ela tem errado muito, pra mim, né? Minha opinião É igual uma frase que eu adoro do Harry Potter Eu sei que, filosoficamente, eu sou contra Harry Potter agora por causa da autora Filha da puta, mas eu já li todos os livros, já gostei pra caramba e tal Ainda gosto, né? Fazer o quê? Que tem uma frase, acho que é do Dumbledore, que ele fala Poxa, né? Eu sou um homem extraordinário Então, quando eu erro, meus erros também são extraordinários É algo assim Então, a série, por estar lidando com esse material extraordinário Quando ela acerta, quando ela captura a essência dele Porra, fica muito foda Quando ela faz coisas com esse material que fogem do escopo do original Mas acerta, fica muito bom Mas quando erra, meu amigo, o desastre é colossal Essa história aí da Nami, meu amigo Diluíram tanto as paradas do passado dela Que ficou ruim Ficou ruim Pra mim não deu não, saca Tipo, essa parada da Nami de ninguém da vila saber Não tá rolando a luta silenciosa Saca, é muito bizarro Não é, cara, a Nami tá tão filha da puta Que ela chega lá pra coletar o dinheiro da milícia do Arlong, velho Porra, não dá, velho Tanto que eu comecei a achar estranho, assim Quando chega lá o bando e, tipo, né? Eles tão querendo saber da Nodico E aí, pra Nami e tal E aí o Genzo, saca Ele não tem... Não fica com nenhum senso de proteção em relação à Nami, sabe? Aqueles caras estranhos ali e tal Tudo bem que eles falam que tão querendo pegar o Arlong Mas, enfim Parecia que ele ia falar Ah, foda-se Tomara que vocês matem logo a Nami antes também Não é à toa que no final do episódio A Nodico quase arrebenta a cabeça da Nami com uma pá, saca? Tipo, porra Ninguém sabe, saca? Adiciona um peso ao personagem da Nami Sim, porra Tá sozinha há 10 anos nessa merda Mas, tira, dilui o peso da história no geral, saca? Não curtir, não curtir As interações do bando, assim, dos Mugiwara Até que tá legal Sandy Sandy Aço está incrível Fodar, aliás Tipo, ele é... Tipo, acalmando a situação ali Quando eles chegam na casa da Nodico Que a Nodico tá com a arma apontada pra eles Ele, não, que tal uma refeição? Ah, irmã, você é tão linda igual a ela Agora eu entendo E tipo, poxa, não, eu cozinho bem Você quer um adjontarzinho, uma conversinha Né? Você dá informação Eu faço isso pra você Porra, o Sandy é foda demais, velho Um dos grandes acertos da série E toda essa cena ficou muito legal Ele se bicando com os ouro Também tá maneiro Já rolou o primeiro marimo, né? Deve ser o Mosshead Cabeça de musgo Que eles falam aí no original Que é o original da série em inglês Então, tá legal isso, né? A inserção do Bug Tipo, o ator é carismático O personagem, né? Tem esses momentos, assim, engraçados Ele ali enchendo o saco do Usopp Tentando montar a bomba de fumaça Foi engraçado e tal Mas achei um pouco, assim, fora do personagem do Sandy Ali enfiar a tangerina pra ele calar a boca e tal É engraçadinho Mas o Bug tava meio com fome, né? Mas, enfim Não fica implícito que o Bug Tá morrendo de fome Ele não come há dias e tal Então, enfim Eu deixo passar essa aí Mas o que é imperdoável mesmo É o Rufy, cara Não dá, não dá Esse Rufy aí é péssimo Ele... O Rufy no mangá Ele é um idiota Ele é um idiota No melhor sentido possível O Rufy da série é um idiota No pior sentido possível Ele é péssimo Eu odeio ele Sabe? Eu fico impressionado como a série Conseguiu me enganar no primeiro episódio Que ia ser um Rufy épico E foda E fiel E ele é isso aí Essa porcaria É... Tá lá a Nodigo contando o flashback da Nami E ele tá lá Ele tá enchendo o saco Ele quer saber da Nami Ele quer ouvir da Nami Puta que pariu Aí ele escuta a história inteira E ainda vai pro telhadinho pensar, sabe? Aí vai o xeraku dos ouro atrás Ah, não dá não, meu irmão Não dá não E aí já que eu tô falando disso logo agora Tipo... Sabe? A cena que eu tava esperando Ah, o Oda falou que a cena é incrível Pra mim a cena mais emotiva do mangá Que eu sempre choro quando eu leio O Rufy me ajuda Cara... Começou muito bem Parecia que ia ficar muito legal Mas as emoções, ó... Rasas, flat O Rufy ali... Péssimo E aí a Nami falou das coisas Ah, você não sabe de nada E aí o Rufy fala Não sei Claro que sabe, caralho Você acabou de escutar a história toda Porra Sabe? E... Ah... E aí ele... Primeiro quando ela fala Uf, me ajuda Ele fala Claro Ele fala assim Calminho, saca? Tipo... Pra depois ele ir olhar pra câmera Gritar um... Claro, claro que sim Depois gritar de novo Olhando pra câmera Pro alto Sabe? Muito pouco orgânico Sabe? Cabou com o flow da cena Sabe? Tirou a emoção Pouca emoção que tinha, saca? Então pra mim É isso Quando acerta Legal Quando erra Meu amigo Pra mim Tá... Tá... Tá muito ruim Essa parte assim Ficou muito ruim Eu queria muito Que essa cena Tivesse foda pra caralho Mas eu não gostei não Eu não gostei Já que eu tô falando Das coisas que eu não gostei O flashback é super corrido Eu entendo Que esse papapá Mas também os caras Decidem... É... Gastar 20% De cada episódio Com o garpo E o cobre Aí tem que ser corrido mesmo Fazer o que? É... A parte lá Do ataque dos piratas Do Arlong e tal A Belémere não tem Um momento fodão Fodona dela De, porra Pegar o Arlong ali Tipo, quase Quase matei Esse filha da puta O jeito Com que a Belémere Simplesmente fala Que tem duas filhas Ali, sabe? Tipo, era Era muito mais simples Naquele contexto Que a série apresentou Ela mentir Pronto Salva as filhas E depois de dar um jeito Na parada Saca? Mas o pior crime De tudo pra mim Em relação a Belémere É... Tudo bem Não é uma fala Exatamente Que a gente vê No mangá Mas depois que ela Toma os tiros do Arlong No capítulo seguinte Tipo, enquanto ela Tá caindo Enquanto ela tá morrendo Tem um mini flashback Assim, tem um mini flashback Assim, da vida delas E tem umas falas Da Belémere Sejam fortes Ó, vocês são meninas Não podem perder Pra esse mundo Não E tem pra mim Que é a lição mais importante De One Piece Que ela fala Ó, vivam Vivam E coisas boas Acontecerão Saca Então não ter inserido Isso no roteiro Na hora que ela tá ali Se despedindo das meninas Pra mim Criminoso Criminoso Diluíram a história De tal maneira Que pra mim Ficou ruim Ficou ruim Não curti não Agora vamos lá Tem que falar bem De alguma coisa O Arlong Cara, o Arlong É um puta certo A maquiagem do Arlong É foda Tipo, o cara tá maneiro O cara manda Chá Ficou bem legal E tudo isso Que eles acrescentam Na questão do Arlong Ficou muito maneiro Porra, a cena do Arlong Parque Os Homem de Peixe lá Curtindo o Arlong Parque Rolando a música Night O Arlong Tá até com um copinho De uísque na mão Assim Tipo, tá curtindo Tá muito maneiro É um pesadelo ali Porque não tem Nenhuma mulher peixe Tem 100 homens peixe Nenhuma mulher peixe Horrível É um pesadelo Me lembrou uma série Que eu vi recentemente Que é Cangaço Novo Tem um episódio Que tem uns 15 caras Fazendo tipo um churrasco Uma festa Dançando sem camisa Os 15 amontoados Numa sala Meu Deus Que pesadelo, gente Bando de homens Junto assim Ah, não tem nenhuma mulher Mas eu fiquei pensando Isso assim Na cena Dessa cena Da festinha No Arlong Parque E a maquiagem Dos homens peixes Figurantes É maneira Só que A de alguns É tão pesada Que eles É legal que seja Efeito prático Porra, muito foda Mas a maquiagem De alguns É tão pesada Que eles não tem expressões Cara, o Kurobi Não tem expressão Ele tá sempre Parecendo que tá Derretendo Sabe O Chu Apesar dele realmente Parecer uma senhora Que exagerou Nos procedimentos estéticos Eu tô gostando mais dele Aquele negocinho Com fogo Foi legal E óbvio O Arlong Parque inteiro Sabendo O que a gente sabe Sobre o que Que inspirou O Arlong Parque Tudo aquilo ali Com os brinquedos Saca É aquilo Você não pode ser criança Quando era criança Você vai ser criança Como você for adulto E o Arlong Conseguiu o parque dele E tá bem legal É O prédio também Atrás assim No fundo Ele não apareceu Muito direito Ainda eu acho Deve aparecer No episódio 8 O negócio tem que Tem que cair Tem que desabar É Mas achei legal Achei maneiro O cenário pra caramba Achei a cena Do começo legal Com a Nami lá Jogando com os caras Só que nos créditos Os caras colocaram Que tem o Hatch Eles foram covardes Eles tipo Ah, tem o Hatch Ele só não é importante Ele só não é polvo Ele só não tem Só não é maneiro Só não é relevante Pra história Né No crédito da Hatch Barra Homem Peixe Raivoso Então Sei lá Colocaram pra ser O cara que tá jogando Com a Nami Perdendo Aliás Essa cena Que a Nami vai pegar O dinheiro O cara Quer pegar o dinheiro E a Nami mete a faca Só não é na mão Do cara É muito idêntica A cena em Jaya Do Bellamy Contra o Orochi Que ele fala Você roubou E aí o Bellamy roubeu O caralho Dá tiro na perna dele Garrafada na cabeça Enfim Fiquei lembrando muito disso E óbvio Outra cena muito ruim Também Que eu lembrei aqui agora É a Nami indo lá Pegar o dinheiro dela E o Nezumi vai lá Porque o Arlong Mandou ele E aí é isso No primeiro episódio A gente vê a Nami Combatente Enfrentando o regimento De marinheiro Junto com o Urufi E o Zoro Aí aqui tem cinco caras Só dois vão pra cima dela Ninguém tá armado E é isso Roubaram cem milhões De Barry dela Sem nenhuma resistência E quando ela sai correndo Os caras sempre desapareceram também Parece que eles viraram Em uma esquina Do negócio de Tangerida E a Nami virou pro outro E nunca mais achou eles E sabe Essa coisa De ninguém saber Dessa história da Nami Dilui a coisa toda No mangá, saca Tipo, a Nami acabou De perder o dinheiro Atiraram na irmã dela Ela acabou de descobrir Que o pessoal da vila Não aguenta mais E foda-se A gente vai pra cima Desses filha da puta Nem que a gente morra O Urufi tá lá Enchendo o saco dela Eu não posso ajudar E ela puta com ele E aí ela perde tudo E aí acontece aquilo Sabe E o Urufi não tá cagando Sabe Pro que aconteceu Pro que se passou Ele só precisa Que ela peça ajuda E aí quando ela perde Ele vai, porra TARIMAIRA Porra A cena mais emotiva De One Piece E a série Fui Fui Não curti Não curti Vamos chamar de hater Cheater E blá 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 Fazer o que É o meu É o meu jeitinho ninja De ser Intercalando aqui As cenas Que eu já falei Eu não consigo lembrar Em ordem cronológica E tal É O Nezumi lá Ele ficou ganancioso Aí quer renegociar O esqueminha dele Com o Arlong E tá tudo dando certo Pro Nezumi Aliás Nezumi Assim Perfeito Cuspido Escarrado Do mangá Tão ridículo Quanto tem que ser Ótimo E Tá quase tudo dando certo Pra ele Ele manda Ah porra Você é mais inteligente Do que as pessoas Te dão crédito Porra E é aquela coisa Né O Arlong sabe O homem peixe Vem essa microagressão Assim Ele por que Porque eu sou homem peixe Porra Essa cena Essa cena é do caralho É aquilo que eu falei Quando os caras Pegam a essência Do material Conseguem expandir ele E fica de uma forma maneira Quando os caras Acertam Acertam muito E aí tem toda aquela Discussão Sobre a escravidão Dos homens peixes Os homens peixes Têm o mesmo direito E ainda mete um Ah Tipo Um homem peixe Faz parte do Shichibukai Como se fosse Uma parada de cota Sabe Aí o Arlong Porra Jim B Jim B é o caralho Porra Saca Jim B é o caralho Então Ficou muito Do caralho Essa cena Assim E a gente sabe Que o Arlong É um produto Né De um ambiente De ódio O ódio dele É justificado Ele é um filho da puta Do caralho Não tô querendo Defender ele Mas esse ódio dele Ele tem pelos humanos Por toda a história Que a gente sabe Dos homens peixes No No On Piece Mas óbvio Eu não vou ser Leviano aqui E associar a história Dos homens peixes A uma história De escravidão Foi o que o Jim B Falou pro Rusru Se você vai querer Se meter a falar De história Não seja tão Leviano Filho da puta E tome soco na cara Então não vou Reduzir os homens Peixaço a isso Mas essa é toda A questão do Arlong Sabe E quando eles Expandiram isso Nessa cena Ficou muito maneiro E de resto Não lembro mais De muita coisa Indigna de nota Do episódio Não É engraçado Quando eles chegam Lá na Na vila Com o Koyashi E aí Vem a casa De cabeça pra baixo Foi o Arlong E aí a gente Viu no flashback Que provavelmente Foi o Arlong Há 10 anos atrás E a casa Continua assim Mas tudo bem Achei isso Um pouco Engraçado E é Agora Amigo Teve a A cena Assim Depois do Claro que eu te ajudo Ficou legal Rolou o mesmo Enquadramento Deles três No mesmo frame Isso ficou legalzinho Mas a cena toda Tá de madrugada Deixa um pouco estranho Às vezes A fotografia da série Às vezes É muito escura Acho que Não fica tão legal Mas é isso aí Aí vem O season finale Final de temporada Death's Battle Em Arlong Park Minha imagem favorita Colorida de One Piece Eu achei essa Uma das mais fodas Na época que O One Piece Sabia fazer A fantasia shonen Da coisa Assim na veia Da maneira mais foda Possível E eu não tenho Nenhuma esperança Que a série Vá retratar isso De uma forma Foda ou fidedigna Eu tô indo Pra ver o último episódio Com as piores Expectativas possíveis E eu até acho Que isso vai Ajudar com que eu Acabe curtindo mais O episódio Porque tem que rolar Todo esse conflito final Encerrar a ponta solta De temporada Fazer um ganchinho Pra próxima Que provavelmente Vão fazer Então Aguardem aí Amanhã Quando eu revir Do último episódio Pra ver O que eu achei Se eu gostei Ou não Enfim E é isso galera Brigadão aí A todo mundo Que tá vindo aqui Todo dia Assistir os vídeos Não deixa Não deixa de dar o like Por favor Comenta Eu sempre respondo Nos comentários Me manifesto Eu quero participar Da conversa Com vocês Eu já falei aqui Vinte e poucos minutos Então Não custa nada Você meter um comentário Aqui Concordou Beleza Discordou Comenta também Sendo civilizado Vale tudo Ok Então é isso Like Comentário Se quiser compartilhar Com alguém Fora da minha bolha Incrível Desse meu público Incrível que eu tenho Me ajuda também E é isso galera Brigadão Amanhã Tô aí Tô out Beijo Me liga Fui